Sempre é tempo de começar uma nova atividade e isso se aplica também aos idosos, que, claro, estão cada vez mais conectados. Eles se arriscam nos videogames, participam de grupos de WhatsApp, trocam experiências com a garotada, aprendem um pouco de tecnologia e passam experiência de vida. Atividades intergeracionais. Este é o tema da quinta reportagem especial da série Retratos da Unibis. A nossa repórter Priscila Celino mostra os diversos projetos de inclusão digital e outras ações que a instituição desenvolve com a terceira idade. Nos últimos 20 anos, a tecnologia evoluiu muito e passou a fazer parte do dia a dia de cada um de nós. Telas sensíveis ao toque dos dedos, smartphones, redes sociais e aplicativos sem fim. Se para muitos acompanhar todas essas mudanças têm sido difícil, para os idosos, as inovações tecnológicas significam um mundo à parte, do qual eles não conseguem participar. No entanto, as ferramentas digitais podem se transformar em aliadas da terceira idade, se passadas com carinho e paciência, auxiliando no desenvolvimento motor e mental dessas pessoas. A Unibis, como instituição pioneira, possui em seus serviços diferentes formas de inclusão digital. Um dos serviços oferecidos é o Telecentro, parceria com a Prefeitura de São Paulo e com a Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital. Situado dentro de uma unidade de serviço de assistência social à família, Aqui, os idosos participam de aulas preparadas especificamente para a faixa etária deles, com acompanhamento de profissionais qualificados. Eu sou pianista e eu acho que o computador ajuda na vida. Eu venho treinar atenção, memória, ajuda a desenvolver o talento. A Unibis já demonstra para o idoso que tem cuidado, que ele pode fazer, que ele consegue. Então, a Unibis faz a diferença. Eles começam a ter mais uma autoestima, eles começam a conversar com suas famílias, a trocar informações. O residencial de Pinheiros, parceria entre a Unibis e a Prefeitura de São Paulo, também desenvolve atividades com tecnologia. Os moradores da casa jogam videogame e se divertem. Momento de aprendizado e integração. A melhor parte é quando se juntam mais pessoas e vem alguém de fora com alguma coisa nova. E a gente joga, brinca, conversa, conta uma piadinha se tiver. Na aula de games do Centro Dia, situado na sede da Unibis, ninguém fica parado. Diferentes jogos estimulam o movimento, a concentração e o contato com esse mundo novo e virtual. Esses jogos elevam o espírito e não deixam a pessoa ficar triste. Há quem prefira ouvir música e assistir a videoclipes no celular. Outra forma de estar conectado. A Unibis proporciona os jogos para abrir a cabeça da gente. Isso é muito bom para os idosos. Todos esses jogos são bem direcionados, de acordo com a capacidade que eles têm de realizar os movimentos. Então a proposta é melhorar o equilíbrio, a coordenação, a socialização. Até em alguns momentos a gente percebe que eles saem daquela depressão. Além das atividades tecnológicas, os idosos também participam de dinâmicas intergeracionais, sendo estimulados a conviver com os mais novos. Na celebração de Rocha Xaná, no mês de setembro, eles dançaram e cantaram com as crianças da creche da Unibis e também com os alunos do Colégio Renascença, que trouxeram a tradição da dança israelita. Eu fui chamado lá na Torá, o único para dizer Aberachá. Então eu me sinto honrado com tudo isso aí. Eu fico feliz. Agora mesmo eu estava vendo as criancinhas, de sete, oito anos, eu achei um encanto. Enquanto ainda tenho um pouquinho de vida, de alegria, os pichotinhos, isso aí é uma beleza. Nossa, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E a quem eu devo, a Unibis. Acho que quando a gente dança com os idosos, além da gente se sentir bem dançando com eles, a gente sabe que eles ficam muito felizes. Enquanto eles estavam dançando antes, agora a gente também está dançando. Então a gente vai mantendo geração em geração. A gente só vive porque alguém antes da gente passou essa tradição para a gente. É um princípio do judaísmo passar para a próxima geração os ensinamentos, passar o respeito, passar os valores judaicos. O Colégio Avni também promove, há cinco anos, um projeto em parceria com a Unibis, que estimula o convívio entre os seus alunos e a terceira idade. As meninas, prestes a fazer bat mitzvah, passam uma tarde com as idosas, que contam a história delas e mostram fotografias. Essa troca de informações e de afeto se transformará em um livro. O contato entre gerações significa aprendizado para ambos os lados. As meninas, elas aprendem a escutar, a conversar com outras gerações que não há delas. Fora as mitzvot, midotovot, coisas que fazem com que elas cresçam também e começam a refletir o que é ajudar o próximo. E ao mesmo tempo elas também aprendem a mexer as idosas no WhatsApp, formar grupo, mandar foto por WhatsApp. Então é bem interessante essa troca. Eu acho que é uma experiência familiar, para mim como para eles, porque eu estou recordando muita coisa. e com essa conversa eu conto para os meus netos, eles querem também que eu escreva sobre a família, sobre as coisas, então é ótimo. Eu adoro, porque eu acho que os idosos se sentem felizes em contar um pouco da história deles e a gente acaba criando um laço, né? Porque eles contam um pouco e eles querem também saber um pouco da gente. Nesse projeto eu vou levar uma experiência de vida, eu vou levar também, acho que talvez um laço, com uma pessoa que eu antes não conhecia, mas que agora já ficou meio próxima, né? E eu vou levar muitas lições de vida.